Salve pro Bitchfellas! Salve pro Bitchfellas! Salve pro Bitchfellas! Salve pro Bitchfellas! Chega pra cá, meu mano! Caizonaro! Zonaro! Caizonaro! Esse mic aqui, vocês estão me escutando bem aí embaixo? Tá tudo certinho? Tá chegando bem, tá? Batendo? Tá? Maravilha! Bora, meu mano Zonaro! Os caras já levou a liga, mano! Caizonaro! Pintou até o cabelo de azul! Ó! Em homenagem ao festival! Tudo preparado? Microfone, meu querido! Gente, chega naquela energia com a gente, tá bom? Vamos lá! Um, dois, três! Certo! Fiz lá! 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 E pra todo mundo! A good build-up is like Read it is like Fake out Into the moshpito Into the moshpito Into the moshpito Modern is like Metal rhythm To be continued To be continued Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.